Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 6 minutos, um bom dia para você que está chegando agora para acompanhar mais uma edição do programa da comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, nós já estamos aqui para falar de comunidade, é a sua denúncia na tela do programa agora, aliás, denúncia que vem da zona leste de Manaus, Márcia. Amaral, olha só a situação, a história lá no Nova Vitória está tão complicada, os moradores estão se sentindo tão prejudicados que tem alguns que pensam em vender as suas casas, imagine você, você passar a vida inteira para comprar ali a tua casa própria, estabelecer ali a tua família, contar uma história e tem morador que está planejando vender as casas, Amaral? Que é um plano que não é muito vantajoso, porque o difícil vai ser encontrar alguém que queira morar em situações complicadíssimas de infraestrutura. Essa é uma realidade compartilhada por esses moradores, Márcia Lasmar, há muito tempo. O programa da comunidade já esteve lá ao vivo com o nosso link, mostrando as necessidades, os problemas na coleta de lixo, a buraqueira aumentando, aí se faz um paliativo e aí algum tempo depois a gente traz imagens como essa aqui, que simplesmente mostram que pouca coisa mudou. Fico me perguntando, ao observar essas imagens, o que que falta? Onde está o problema? Qual é definitivamente a falha? Eu acredito que são respostas que a gente vai ter juntos a partir de agora, ao acompanhar a reportagem na tela do programa da comunidade. 11 e 8, solta aí, diretor. Na rua Caxias é comum encontrar o lixo acumulado nas lixeiras das casas ou na esquina. Moradores dizem que o caminhão de coleta só passa duas vezes por semana. É mais fácil passar cachorro e gato aqui rasgando, semanas aqui e nada de carro passar. Às vezes a gente faz até vergonha, porque as pessoas às vezes não podem nem chegar perto da casa da gente, pensando que é a casa da gente dentro que está fedendo. Sem respostas, a opção para Nair é deixar de morar aqui, nem que para isso seja preciso vender ou trocar de casa. Por que a senhora está vendendo a sua casa? É, falta de transporte, mais transporte, asfalto, lixo aqui, vocês estão vendo como é. A rua praticamente está fechando de lixo aqui, o carro, prefeitura, nada, nada, nada. Não tem como morar? Não tem como, entendeu? É o jeito, a maioria estão vendendo as casas por causa disso aqui. Diferente da rua Caxias, a Arariquara ainda é de barro batido e com mato alto. Em dias de chuva, quem precisa sair de casa, como por exemplo a dona Rosa, tem que ficar atento. Já caí aqui quando choveu, meu vizinho, a neném dele na moto aqui deslizou. Você precisa ver quando chove. Maior meladeiro mesmo, a pessoa se escorrega, cai aqui. Além da falta de coleta do lixo, asfalto e limpeza pública, a água canalizada também é um problema. Como é que está isso aqui? Isso aqui que a gente paga, acontece por aqui, é a curso particular. Nós estamos no Amazonas mesmo, e não estamos lá no interior, não, nem no interior. No interior tem água, tem rosto, tem tudo. Seu Almir conta que para ter o líquido, o jeito é pagar para quem tem poço. Porque nós estamos como cadeando sem água aqui, tem que pagar água aqui, pagar água aqui do rapaz que bota para a gente. É R$ 50,00 que a gente paga todo mês para isso aqui. Canalizada vocês não têm? Tem não. Olhe bem essa imagem, telespectador, veja bem. É uma imagem que demonstra quanto improviso tem que ter na comunidade para que a vida seja menos pior. Porque melhor não dá para a gente falar, né? Nós estamos falando de um bairro consolidado, que já está há muito tempo, que já recebeu urbanização. A gente observa que tem asfalto. E, aliás, nessas condições aqui do asfalto, não impede que o caminhão de coleta entre. No entanto, é lixo acumulado. Lixo não é coletado. E aí eu faço ideia hoje, Márcia Lasmar. Com toda a chuva, isso foi ontem, essa matéria foi produzida ontem. Mas com toda a chuva que desaba sobre a capital amazonense, como não estará esta rua por onde passa a trabalhadora? E o lixo? Se não foi coletado essa hora? Deve estar dentro de um bueiro, dentro do Igarapé, causando uma série de outros transtornos. Além, é claro, desse aqui, a falta de abastecimento de água. Olha, Maral, a gente abriu o programa hoje falando que a gente queria conversar com as pessoas que estão aí passando esse aperreio por causa dessa chuva torrencial que cai desde cedo aqui na nossa cidade. E eu vou pedir para os moradores lá do Nova Vitória e também do Grande Vitória que entrem em contato com a gente, que a gente quer saber, pelo menos ouvindo aí da boca de quem está passando a dificuldade agora, nesse momento, como é que está essa rua. Porque aqui a gente faz ideia. Porque a gente vê aí que é uma rua, tem trechos da rua que estão sem asfalto. Deve estar um lamaçal, um barro danado. E a gente vê essa dificuldade toda que eles estão enfrentando aqui. E alguns moradores, é o que a gente sempre diz, nós temos que fazer a nossa parte e contar que o poder público faça parte deles. A gente vê aí que tem alguns moradores que se preocupam em colocar a sua lixeira suspensa, para os animais não rasgarem o saco de lixo, espalhar ainda mais ali esse lixo todo que a gente produz dentro das nossas casas, né? Se preocupam com isso, mas ainda assim, quando chove, acaba caindo tudo no chão e acaba levando para o esgoto. Então a gente vê aqui, mostra aqui mais uma vez essa dificuldade que esses moradores passam. Você vê só, Amaral, para chegar o momento, uma hora, em que se coloca uma placa na sua casa, vendo ou troco, mas pelo amor de Deus eu não aguento mais ficar aqui, porque é isso que está subscrito ali, né? É isso que está nas entrelinhas. Vendo ou troco, mas aqui eu não fico mais. E achar alguém para comprar uma casa num local que se sabe que tem essa dificuldade toda, é impensável viver e considerar que essas pessoas têm o que viver desse jeito. São 11 horas e 12 minutos, ainda está chovendo e eu quero que, por favor, quem mora aí no Nova Vitória, no Grande Vitória, entre em contato conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952, porque Amaral, eu tenho certeza, a situação lá não está nada fácil. São 11 horas e 12 minutos, deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo. Quando alguém decide ligar para o programa da comunidade e fazer uma denúncia, é porque esse cidadão ou cidadã já fez muitos outros recursos, já executou de outras formas, algumas medidas, às vezes improvisadas, de tentar solucionar o problema. E eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que esse lixo está na frente da casa da moradora? Porque ela própria não tem condições de comprar um caminhão e coletar, porque se ela tivesse, ela fazia. Tem gente que é assim. E a prova disso são os muitos exemplos que a gente mostra aqui quase que diariamente de moradores em situação precária de infraestrutura, fazendo vaquinha, fazendo coleta para comprar cascalho e tapar buraco por conta própria. Isso a gente mostra aqui quase que diariamente. Agora, o caminhão é mais caro, aí tem que ser a prefeitura mesmo. E eu não entendo por que não passa a coleta. E não é privilégio aqui do Grande Vitória, do Nova Vitória, da Zona Leste da capital, não. Hoje mesmo aqui, a caminho do trabalho, a rua aqui da TV, a Rua Belém, completamente tomada de lixo. A chuva agravou ainda mais, jogou tudo para o meio da rua. Fico me perguntando se não tem mais coleta, porque se tem, está deficiente. Vamos entrar, diretor, em contato com a SEMUS, para saber o que aconteceu, se tem algum regime extraordinário de folga, se está tendo alguma greve, porque não justifica. Em várias áreas de Manaus hoje, o cenário é o mesmo. E a infraestrutura também é precária, não é? A gente observa, isso aqui não é para ser chamado de rua. E realmente, onde não tem urbanização, fica difícil de entrar, por exemplo, a distribuição de água potável, que o morador tanto reclama, de ter que estar emendando mangueira, de ter que estar emendando cano o tempo todo, para ver se chega um pouco d'água na casa dele e diminui o sofrimento de quem, infelizmente, ainda carrega água em balde na cabeça. São 11h14, tem ligação direto da... do Nova Cidade, Zona Norte da Catau. Vamos falar com o telespectador, que fala com a gente também, ao vivo, aqui no programa da comunidade. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? É com o Zeni. Seja bem-vindo ao programa agora. Qual o motivo da sua ligação? Obrigado, Amaral. Amaral, o que está acontecendo na nova cidade, falta de policiamento. Passa uma viatura, para passar outra, acho que é de 3 em 3 horas. Sábado passado, ficamos aqui, aconteceu o fato que toda a vivência aqui ficou aterrorizada. Entrou, arrenderam uma família aqui na Rua Pé, começou a chuva e a moça fez para contra a forma. Aquilo que ela retorna, foi abordada por dois indivíduos. As entraram nessa casa e fizeram a mãe das filhas de recente na casa no banheiro. E eles, nesse momento, cai a chuva e o que acontece? Pegaram as coisas todinhas, colocaram televisão, as coisas tudo dentro do carro. Enquanto não ficou a venda de refém, o cara fez as duas viagens. Foi a primeira viagem e voltou, começou a segunda viagem e levou o carro. Agora estão assaltando, viu, Amaral, socialmente, estão assaltando de paletó. Isso é verdade. Dois indivíduos vieram, abordaram essa família, e em seguida entrou mais três. Os dois primeiros que abordaram essa família, deixaram os três que chegaram depois de paletó, todos uniformizados, bonitos, entendeu? E nós estamos assinando a ser, em relação à segurança aqui em Nova Cidade. Muito bem. Zeni, agradeço a sua ligação, viu? Agradeço a sua ligação e o seu relato da ausência de segurança aí. É muito sério isso. Marcelo Asmar, ali naquela região, o morador tem que reclamar mesmo. Porque se eu for começar a contar que os distritos integrados de polícia que existem ali, são muitos, e que podem atuar de maneira conjunta. Olha, não vou nem citar o distrito que é avançado ali na região do Viver Melhor, mas vamos começar pelo Santo Etelvina, tem o 26º. Ali no Campos Salles tem o 20º. Aí a gente vai adiante lá para o Cidade de Deus, tem o 13º. Então são inúmeros distritos integrados de polícia que precisam trabalhar de maneira conjunta e geralmente isso acontece. Mas quando falha o policiamento ostensivo, isso abre um espaço para que a criminalidade haja e pelo exemplo que o seu Zeni deu para a gente aí, age de maneira tranquila. Na maior tranquilidade, levando terror e causando prejuízo para cidadão de bem que conquista as coisas com muito trabalho. Isso é um absurdo, Márcio. Amaral, é um absurdo e não é a primeira vez que a gente noticia aqui, ainda mais com o telespectador falando da sua experiência aí, dessa dificuldade. O que a gente mais tem visto, infelizmente, é isso. São absurdos como o que aconteceu no Parque 10, no Parque das Laranjeiras ali, onde um casal andando tranquilamente pela rua foi lá, assaltou outro casal e saiu andando de volta como se nada tivesse acontecido. Absurdos como aqueles que a gente noticiou também, acho que no Parque Xangri lá, onde entrou o ladrão, assaltou ali toda uma propriedade, saiu com a mochila nas costas contendo o furto, o furto dele, andando como se nada tivesse acontecido. Lá no Manoa. Lá no Manoa. Então, resultado, a gente vê aí essa dificuldade que a gente mesmo tem, nós, os cidadãos de bem, de não ter medo. A gente está com medo, porque o ladrão hoje em dia, o bandido, ele não tem mais nenhum receio em cometer o seu crime e saber que pode sair andando como se nada tivesse acontecido. Eles nem sequer correm. Eles vão andando como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, a gente precisa desse trabalho. A gente já sabe que a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Secretaria de Inteligência, estão fazendo um trabalho aí incessante, um trabalho ali que merece nossos aplausos com relação ao tráfico de drogas. Mas a gente precisa desse trabalho pequeno também, desse de furto de celular, furto de bolsa, que também tira vidas, que a gente sabe que essas pessoas estão armadas e que num rompante pode acabar matando as pessoas. São 11 horas e 18 minutos. Amaral, deixa eu rapidamente aqui, só dar a resposta aqui para o pessoal lá do Grande Vitória e do Nova Vitória, que a Seminf já disse para a gente como é que está o plano de obras ali, nesses dois bairros. Esses bairros, eles precisam de terraplanagem, drenagem profunda, asfaltamento, fazer sarjeta, ou seja, tudo, eles precisam de tudo. E a Seminf já está providenciando aí todo esse trabalho, porque isso é um trabalho mais apurado, com mais detalhes e precisa de um pouquinho mais de tempo. Atualmente, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão nas vias Andirá, União e Anápolis, no Grande Vitória, e nas ruas 25 e 26, no Nova Vitória. E a rua, a situação da Rua Caxias, que é essa da matéria que a gente trouxe para você, já está aí na programação da Seminf. Hoje, eu sei que ninguém está trabalhando. Hoje, ninguém está trabalhando. Mas ontem, que foi quando a matéria foi feita, também não tinha ninguém ali nas redondezas que a nossa equipe tenha visto. Porque a nossa equipe sai treinada daqui. Se tiver alguém trabalhando, já traz para a gente a notícia. Infelizmente, não tinha. Então, a gente vai pedir realmente que a Seminf intensifique esses trabalhos, principalmente no período de sol, porque a gente sabe que não dá para trabalhar em seis meses, né, Amaral? São seis meses chovendo e seis meses fazendo sol. Então, nesses momentos aí em que a chuva dá uma trégua, já dá para fazer alguma coisa para trazer um pouquinho de tranquilidade para esses moradores aí do Grande Vitória e do Nova Vitória. Amaral? Muito bem, são 11 horas e 20 minutos. Nós vamos trazer agora informações sobre as ocorrências da chuva. Pelo menos 15 foram aí registradas pela defesa civil do município que faz um esforço neste momento para tentar atender de uma maneira clara as famílias que sofrem como esta família. De onde vem esse vídeo aqui, diretor? Qual é a região de Manaus? 11 e 20, zona sul da capital. Zona sul da capital. Zona centro-sul da capital, especificamente na Aparecida. Parte de uma casa veio abaixo durante a chuva. A gente observa aí nessas imagens que foram enviadas para a equipe do programa agora. uma senhora, aliás, uma família morava nessa casa, mas por pouco, né? Acabaram saindo ali rapidamente, por pouco não sofreram ferimentos devido a esse desabamento. O que é, diretor? Muito bem. Tem um telespectador que vai falar com a gente. É o Alessandro que trabalha aqui? É isso, diretor? É o Alessandro? Ah, muito bem. 11 horas e 21 minutos. Alessandro, está na escuta aí do outro lado? Explica para a gente essa situação. Foi você que mandou as imagens? Oi, Amaral. Bom dia. Bom dia. É que desde ontem, a senhora que mora na casa do lado disputou os estalos. Tanto é que ela saiu da casa, mas não conseguiu tirar tudo dela. E hoje, quando a chuva engrossou, foi que começou a dar estalo mais forte. Foi quando eu, o pessoal do Corpo de Bombeiro conseguimos tirar algumas coisas dela. Ainda tem coisa lá, mas só que não deu mais tempo. A casa do lado, que é a casa encostada dela, desabou e pufou a dela. Então ainda tem coisa lá dentro da casa dela. O Corpo de Bombeiro está aqui, o senhor Antônio, que é o técnico da Defesa Civil, está aqui também. O senhor quer falar com ele ao vivo? Fala com ele aí, por favor, Alessandro. Passa para ele o senhor Antônio Vieira, que é técnico da Defesa Civil e que faz esse primeiro acompanhamento, esse acompanhamento inicial aí. Passa o telefone para ele. Senhor Antônio, tudo bem? Bom dia para o senhor. Qual a providência que a Defesa Civil vai tomar agora, nesse momento? Bom dia, Amaral. Bom dia. Qual que é o procedimento da Defesa Civil nesse momento aí, tão complicado para essa família? Olha, Amaral, não é um momento. Nós estamos aqui, já isolamos a área. Uma casa realmente está em situação crítica. Ela está em risco de desabar a qualquer momento. Ela praticamente está já escorada em outras casas que estão perto. Nós já assinamos o nosso sistema operacional da Defesa Civil. Eles estão indo para cá para tentar dar apoio, para tentar tirar o risco da família que mora aqui no local. Muito bem. A gente percebe que tem outras casas aí na vizinhança também que acabam sendo ameaçadas por essa, né? Qual que é a providência? Retirar essas famílias? Exatamente. Conforme a informação do morador, essas casas estão cadastradas no Prozani. Eu também já estou acionando o pessoal do Prozani para que eles venham aqui para a gente venha em loco, em conjunto. E o que é que é possível fazer? No momento, nós temos que tirar o risco. A Defesa Civil não se preocupa com o risco. Aí, quanto a casa tem que ser com a suave, ou a versão, os setores são personagens que trabalham só com a residência. Se é suave e o Prozani, normalmente, cadastram as casas aqui. É sério? Muito bem. Obrigado, Sr. Antônio Vieira, da Defesa Civil do Município, falando ao vivo com a gente por telefone. O Alessandro está na linha ainda, diretor. Mantenha o Alessandro na linha aí. O Alessandro, para você que está em casa, entendeu? O Alessandro faz um trabalho de logística muito importante aqui para a TV em Tempo, que é o trabalho de entrega, retirada dos cartões que estão na rua, cartões que são onde são gravadas as nossas imagens. Ele é motociclista. Um motociclista muito competente, de fato. São 11h23. Alessandro, essa senhora que foi prejudicada por esse desabamento parcial, ela é sua vizinha, é isso? Oi, o nome da senhora é Maria de Jesus Mexida de Souza. Ela é sua vizinha, é, Alessandro? Ela é sua vizinha? Isso. E como é que estão as outras casas aí do entorno? Há risco de desabamento também? Já, vai desabar. A única coisa que está escorando foi uma estaca que o meu irmão botou ontem à noite e que está segurando a casa do lado que caiu e puxou a dela. Entendi. Então, quer dizer que desde ontem à noite que vocês já mobilizaram o corpo de bombeiros e a defesa civil? Isso. Eu cair aqui, o meu filho é pequeno, 3 anos, passa aqui, eu passo, minha mulher passa, entendeu? Eu moro mais embaixo, entendeu? E a passagem, onde a casa caiu, entendeu? E eu falei para a policial, a policial manda um corpo de bombeiro, a polícia vem aqui a defesa civil, que a casa está caindo, desde ontem que a casa está estalando. Muito bem. Obrigado, Alessandro, pelas informações. Dando uma de repórter, nosso motociclista que faz o recolhimento das nossas imagens na rua e que sempre chega a tempo. Obrigado pelas suas informações, toque em frente aí o trabalho. Você vê a solidariedade dos moradores e dos vizinhos, que desde ontem à noite ajudavam de alguma maneira a manter essa casa de pé, até para que fossem retirados os pertences, né? Aqui os bens dessa senhora, geladeira, fogão, sofá, cama, guarda-roupa, coisas que realmente são muito difíceis depois de se reconquistar. Então, desde ontem à noite também, que os vizinhos ligam para a defesa civil, para o corpo de bombeiros, para a polícia, o pessoal está achando que é trote, enquanto a casa está desabando. Acho que tem que checar de uma maneira melhor, porque tem cidadão de bem que está ali pedindo socorro e que não pode ser interpretado dessa maneira. A realidade é esta. A defesa civil do município está no local. Esta aqui, Marcia Lasmar, é uma das 15 ocorrências até agora recebidas pela defesa civil. E hoje a gente tem informações também de situação parecida na zona norte de Manaus. Esta é especificamente na zona centro-sul e traz preocupação. Amaral, a gente também tem notícias na zona leste da cidade, a gente também tem notícias no Jorge Teixeira. Ou seja, todas as zonas da cidade atualmente estão aí passando maus bocados por causa dessa chuva torrencial que cai sobre a cidade e que desde muito cedo está atrapalhando a vida de muita gente aí. É importante a gente... Olha só, agora a gente está mostrando para você aí um alagamento que aconteceu, que está acontecendo lá no Monte Sião. Olha a altura dessa água e olha só a preocupação que esses moradores devem estar passando a essa altura do campeonato. Está até acesa a luz lá, o tempo fechado nesse momento e está completamente alagada a rua. E aí a gente passa o ano inteiro aqui, Amaral, reclamando de infraestrutura, reclamando de saneamento básico, reclamando de um mínimo de qualidade de vida para moradores como por exemplo esse dessa rua ali do Monte Sião. Olha só dentro da casa, móveis perdidos, sandálias jogadas, as roupas ali todas espalhadas. Veja você a situação que essas pessoas ali do Monte Sião estão neste momento passando. Elas estão neste momento com água no meio das canelas. É isso que está acontecendo ali no Monte Sião. E aí a gente fala aqui duas situações, Amaral. A gente trouxe para você aí a situação lá da Aparecida, da zona centro-sul da cidade. Está atrás, onde as pessoas perderam suas coisas por causa de um desabamento. Não é alagação, mas de qualquer forma é uma situação preocupante que a casa está em iminente risco de cair, de tombar mesmo e levar as casas dos vizinhos junto. E a gente está mostrando também uma situação de alagamento, onde também os móveis são perdidos. Às vezes economias inteiras de uma vida toda. Olha só, dentro da casa do morador. Você está acompanhando a imagem, tem gente que tem uma pessoa ali sentada na cadeira com os pés levantados. Quer dizer, essa é a atual circunstância, a atual situação de alguns bairros da cidade que não estão preparados para receber tanta chuva porque não tem infraestrutura. É o que a gente mais fala aqui no programa, é o que a gente mais reclama aqui no programa, a ausência de infraestrutura. E é nesse momento aqui, nessas horas em que chove muito na cidade, que a gente vê como é importante uma rede de esgoto e um asfalto organizado nessas ruas da cidade, Amaral. Olha, essa imagem me chama muito a atenção. Você que está acompanhando o programa agora, o programa da comunidade, são 11 horas e 28 minutos. Isso aqui é a perspectiva de quem está dentro de uma casa alagada, amargando um prejuízo enorme e observando a água subir. Isso aqui é a visão de quem passa por um sufoco enorme no momento de alagamento na rua Tom Joguinho, no Monte Sião, que é uma das ruas mais prejudicadas ali na área norte da capital amazonense, e que a pessoa não sabe o que fazer. Imagine a tormenta que é de dentro de casa. A pessoa olha para fora, vê a rua completamente alagada e a água subindo. E aí ela vai virando, desesperada, para um lado e para o outro. E aí depois ela vai virar para dentro da casa dela e veja a cena que aumenta ainda mais o desespero. Aumenta ainda mais o desespero de quem fez essas imagens e enviou para a gente por meio do nosso número do WhatsApp, 981 16 35 29. Virou para dentro. Isso aqui é dentro de casa. Agora solta a imagem aí, diretor. Olha o desespero. Coisas boiando. O que foi de madeira aqui, de aglomerado, que teve contato com a água, já perdeu. Tem gente que está em cima do sofá. O sofá, o sofá também já está danificado. Então a água subiu rapidamente, a chuva começou ainda de madrugada. Ainda de madrugada a chuva começou. E a gente observa que no Monte Sião não é diferente de outras áreas da capital. Está aqui. É a cena de desespero que leva o telespectador a, de dentro da casa dele, filmar como é que está a situação fora e a surpreender a todos. No momento em que ele vira a lente do celular para dentro da casa dele e mostra que está tudo alagado. Os móveis estão boiando. O prejuízo é generalizado. E o nosso repórter Fred Rocha está à linha do programa da comunidade para falar ao vivo com a gente, porque ele já passou por essa área prejudicada aqui da capital e tem outros detalhes. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcio. Bom dia a você que acompanha o programa agora. Olha, Amaral, situação muito complicada da população que vive na Zona Leste, mais precisamente no Monte Sião. As imagens inundadas que você acompanha no programa agora foram registradas no Monte Sião. As famílias que foram afetadas aí pela essa forte chuva que atinge, na verdade, a cidade hoje pela manhã fez estrago, Amaral. Algumas casas aí, as famílias perderam praticamente tudo. A gente sabe que são pessoas que vivem em situação bem complicada, próximo a Igarapés, lugares que sempre transbordam todas as vezes e que chove forte aqui na capital. Então a gente conseguiu entrar na casa de algumas famílias e é aquela situação dos móveis uns por cima dos outros, né? Porque é a estante que fica em cima do sofá, as pessoas ainda tirando água dentro do quarto, a água que chegou na altura da cama. Então realmente as pessoas são muito complicadas. A ligação está ruim, a gente vai restabelecer o contato com o Fred. O que o Fred está relatando pra gente é exatamente o que a gente está mostrando aqui. E é um relato que é complicado, inclusive para o repórter que está ali muitas vezes preparado para tirar daquele local a notícia, mas que às vezes é surpreendido. E surpreendido por uma cena de desespero. Desespero de famílias que não vão saber mais o que fazer depois que a chuva parar. Porque o rastro de prejuízo é enorme. O prejuízo causado a uma família que ganha um salário mínimo e que perde uma geladeira, que perde um fogão e que perde uma cama, é muito complicado, mas muito complicado de se recuperar. Ô Fred, eu gostaria de saber o que você encontrou dentro dessas casas. Principalmente o que você ouviu dessas famílias, nesse momento que eu acredito ser de muito desespero para quem, como esse telespectador aqui, observa a água subir e causar ainda mais prejuízos. Isso, Amaral. Na verdade é um relato cansado de alguém que já não passa isso pela primeira vez. Que já é algo rotineiro. Todas as vezes que chove, já sabe que vem problema pela frente. Então já vai se preparando ali de alguma forma para combate, para tentar tirar a água, que já vem inundando tudo. E aí é aquela situação dos móveis perdidos, Amaral. Eu entrei na casa da dona Anice, que é uma das senhoras em que nós visitamos a casa dela, e os móveis estavam realmente acabados. Porque a estante por cima do sofá, a cama molhada, ou seja, móveis que ela ainda estava pagando e que agora vai ficar no prejuízo. Porque depois do transtorno da chuva, Amaral, vem os prejuízos e que infelizmente não é só para uma família. São várias famílias que vivem nessas condições. Mas não é só na zona leste da capital. A gente sabe que em muitas zonas da cidade também, as pessoas passam por esses problemas, Amaral. Muito bem. 11h33, esse foi o nosso repórter Fred Rocha, da equipe do programa da Comunidade da TV em Tempo, fazendo uma ronda por toda a cidade, acompanhando o drama de famílias que durante esta manhã sofrem bastante, sofrem o dano causado por uma chuva, mas principalmente pela ausência de infraestrutura que penaliza a cidade de Manaus em dias chuvosos. Fred vai trazer outras informações ainda ao longo desta edição do Agora e logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo, a reportagem completa que traça um panorama da chuva e infelizmente do rastro de prejuízo. 11h33, enquanto o Fred trabalha lá fora e a gente aqui dentro, a Márcia Lasmar já está preparada e traz recado para você que está aí do outro lado. Deixa comigo, Amaral. Olha só, gente. Eu sempre estou aqui falando de varicel, né? Mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Anaí. Olha só. Há algum tempo eu estava sofrendo demais com dores, cansaço. Fez o mesmo nas minhas pernas. Eu tenho varizes e por isso todos esses sintomas. Eu usei alguns cremes e não obtive resultado nenhum. Comprei varicel, tomei os comprimidos e passei o creme. Para mim foi ótimo. Sumiram as dores, eu não sinto mais cansaço nenhum, nem peso. E ainda por cima, o intestino está funcionando muito bem. Fiquei muito satisfeita. Viu só? Para combater as dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. 11 horas 35 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem informações direto de Parintim sobre a enchente no município. A água já começa a atingir algumas casas no bairro da Francesa. E depois do intervalo, Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. São 11 horas 35 minutos na Catau. A gente volta em instantes. Até já! Legenda Adriana Zanotto